Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios para o cargo de assistente administrativo. Então, vou passar aqui dicas, alertas, informações, tudo o que você precisa saber para passar nesse concurso, tá legal? Então, a Banca Organizadora é a Banca Educa. Então, se você não fez a leitura do edital, já baixa o edital, faça a leitura do mesmo porque é de extrema importância. E também já pega o conteúdo programático. As inscrições vão estar valendo até 11 de setembro. Se você não fez, faça logo, não deixe para o final. Vale muito a pena você participar desse concurso. As provas estão previstas para 18 de outubro de 2020, mas acesse sempre o site da Banca Educa porque o cronograma pode ser alterado. Tá legal? Então, para se sentir administrativo, vão ser ofertadas 4 vagas, sendo aí para a concorrência, né? E uma vaga para a pessoa com deficiência. E você precisa ter o nível de escolaridade médio completo. O regime de contratação será o estatutário. A taxa de inscrição no valor de R$50, tá legal? O que você vai ter que estudar? Português, conhecimentos gerais, informática e conhecimentos específicos. Vou passar aqui agora para você uma dica top, uma dica que funciona, que muitos aprovados fazem. É a dica mais fácil do mundo, mas que poucos fazem isso. Resolução de questões. Você tem que baixar, além do edital, baixar os cadernos de prova da Banca Educa. Eu acabei de ver, lá no site do PCI Concursos, tem provas recentes desse ano de nível médio que foram elaboradas pela Banca Educa. Você precisa fazer isso. Por que eu digo isso? Porque você tem que ver como que a banca se comunica. Você tem que ver as questões que a banca mais cobra. Tudo isso faz uma enorme diferença. E você tem que avaliar seus erros. Não adianta só você querer ficar em teorinha. Ah, estou assistindo muitas vídeo-aulas, estou fazendo leitura de apostila. Ótimo, excelente. Você precisa fazer isso. Até porque a teoria é 20%, mas a prática é 80%. Você tem que ter um estudativo para estudar para provas. Não adianta só ficar lendo. Você tem que escrever, sim, com as mãos. Porque é isso que eu vou te recomendar também. Você vai pegar cada disciplina, vai pegar cada tema. Vai pesquisar pelo tema no Google ou no YouTube também, que é uma máquina de conteúdo. Vai escrever com as mãos. Vai revisar todos os dias e fazer questões. Faça isso que os seus conhecimentos vão ficar muito mais avançados. Você vai ficar mais confiante. Vai ficar mais aí, né, uma preparação em alto nível. E isso vai te ajudar e vai contribuir para a sua aprovação. Tenho medo de errar. Muitos têm medo de errar questões. Mas faz parte. Você acha que eu não erro questões? Se hoje eu sou aprovado no curso público, inclusive sou o primeiro colocado, é porque eu erro muito. Mas eu erro e corrijo os erros. Eu não deixo para lá. Eu errei. Não vou pesquisar mais. Não vou corrigir os erros. Tem que corrigir os erros, sim. Tem que corrigir os erros. É de extrema importância fazer isso. Então, é basicamente isso para estudar para esse concurso. Olha, viu o edital. O edital está enxuto. Está pequeno. O edital não está grande. Não está agressivo. Até a prova dá para você estudar. Zere o edital. Ou seja, estude tudo e faça muitos exercícios. Está legal? Faça isso que você está aí com uma grande oportunidade para estar atuando como servidor público ou servidora pública. Não deixe essa chance escapar. Está legal? E o melhor material para assistente administrativo, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse material é excelente, top, cobre todo o conteúdo programático. Tem tudo o que você precisa. São aí uma quantidade de vagas. Considero boa. Eu sou da TI. Vagas para TI geralmente é uma vaga. Imagina só. Eu tenho que ir lá para brigar por uma vaga e consigo. Porque eu sou o primeiro colocado. Então, faça a diferença que uma dessas vagas pode ser uma. Sua. Pode ser sua. Porque você só precisa de uma. Para mudar a sua vida. Colocar o seu nome na história. Está legal? Fico por aqui. Bons estudos. Boa prova. Acesse sempre o site da Banca Educa. Para você estar aí bem informado. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.